Fala aí galera Marvete, as notícias de hoje são Pantera Negra ultrapassou Guerra Civil nas bilheterias e é o quarto maior filme do MCU Veja o novo trailer da série Manto e Adaga Veja várias fotos e vídeos das gravações de Capitã Marvel E novo trailer de Deadpool 2 amanhã Nem mesmo Lara Croft e o reboot de Tomb Raider conseguiu tirar a T'Challa do topo da bilheteria americana O filme continua reinando lá E já somam 607 milhões até o momento Faltando pouco para superar os 623 de Vingadores O que era impossível vai rolar E falando em superar, o filme de T'Challa ultrapassou Guerra Civil E se tornou a quarta maior bilheteria mundial do MCU Podendo passar nos próximos dias de Homem de Ferro 3 e virar o bronze do MCU Que moral hein O filme ainda está nos cinemas, vai lá dar uma ajuda para o sucesso do filme E saiu o novo trailer da nova série da Marvel, Manto e Adaga A série chega pela plataforma Freeform no dia 7 de junho E promete ter uma química interessante dos protagonistas E você, bota fé na série? Deixe nos comentários o que você acha E as gravações de Capitão Amável retornaram depois de uma pausa lá em janeiro E agora temos várias fotos e até vídeos dessas gravações Com a deusa chamada Brilaço ainda com uniforme verde Dá uma olhada aí Capitão Amável chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de fevereiro de 2019 E nem uma semana depois de quase morrer com um trailer de guerra infinita Se prepare para mais Parece que amanhã tem trailer novo de Deadpool 2 Um site chinês lançou uma nota anunciando a prévia para amanhã 22 de março A nota traduzida via Google Tradutor é bem lara Se liga Amanhã será lançado o aviso mais recente de Dead Man 2 No novo aviso, o grande número de novos heróis aparecem Esse novo personagem vem ao palco para abrir uma nova história para o deleite dos fãs Venha e adivinha a identidade dessas poucas pessoas É hora de provar que você é um sênior pó da guarda da morte Não estamos malucos, é isso aí mesmo Parece zoado, mas até o confiável trailer track disse que a prévia sai mesmo amanhã Seriam esses personagens a equipe do X-Force? Então se preparem aí e fiquem de olho no nosso canal e no site E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entra no nosso grupo do Facebook E para mais notícias fique de olho no nosso site Valeu! 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 Tchau! Abertura